A rotina da família Barbosa mudou completamente. Antes, os encontros eram marcados pela alegria e companheirismo. Todos os fins de semana se reuniam. Leônidas e Bernadette deixaram quatro filhos e sete netos. Hoje, eles continuam juntos, mas para dividir a dor da ausência do casal. Já os netos estão em acompanhamento de psicólogos. Vai ser difícil, a gente não sabe se a gente ainda vai comemorar alguma coisa, porque a gente sabe que vai ser muito difícil. Os pais, a gente não está aqui, a gente é uma família muito unida. Todas as festas, eles participavam. Meu pai, principalmente, era muito divertido, adorava dançar. E todos os aniversários, festas, encontros, a gente era todo mundo junto. Podia ser manhã, tarde, noite, todo lugar. Viagens juntas, reuniões juntas na hora da doença, todo mundo junto. Era uma família muito unida. Muita gente dá muitos parabéns para o papai, que é a família que ele não conhece. Todo mundo admirava a nossa família. É uma família muito unida. Porque nossos filhos estão todos doentes, a gente está todo mundo sem saber o que fazer. Às vezes a gente fala coisas que tem hora que pertence até a noção realmente de quem somos nós. Então, assim, é uma perda irreparável. É tamanha a dor. É toda a família unida, junta. Mas a gente está, assim, num momento que a gente não sabe explicar como é a nossa dor. Ela é realmente grande, mas ela está guardada porque nós não podemos sofrê-la ainda. Ainda não estamos sofrendo a dor, porque primeiro nós temos que correr por justiça. Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e Policiais Rodoviários Federais estiveram no local do acidente para fazer a perícia. Mas o inspetor da PRF, Tony Carlos, confirmou que o boletim já foi finalizado e apresenta a posição de que o médico Marcelo Martins foi o único responsável pelo acidente. Ele afirma ainda que o médico trafegava na contramão e com sinais de embriaguez. A família vai ingressar com o processo junto ao Conselho Regional de Medicina para que o registro de Marcelo Martins seja cassado porque ele omitiu o socorro às vítimas. Acho que não tem como a gente não ir atrás da cassação do direito dele agir como médico. Acho que é nosso direito de ir atrás dele porque, em virtude da ocorrência, ele omitiu o socorro. Ele sabia do que ele estava fazendo, que ele era uma pessoa esclarecida, sabia do que ele estava fazendo e colocaria a vida do próximo em risco. E além de ter acontecido o pior, nunca na cabeça dele ele pensou de socorrer. Ele apenas procurou se livrar do ato, da hora. Então a gente vai, com certeza, no CRM, estamos só esperando terminar o inquérito policial para a gente ter um baseamento e procurar tirar o direito dele de ser médico. Seu Leônidas morreu exatamente no dia que completaria mais um ano de vida. Nasceu e morreu no dia 9 de junho. 90 pessoas o esperavam em Fortaleza para comemorar a data, mas teve a trajetória interrompida. Enquanto a família espera por justiça, passa o tempo vivendo das lembranças. Hoje, o álbum de fotos de momentos felizes é o único meio para aliviar a saudade.